Olá, muito boa tarde. E você vai ver em instantes aqui no TV Esportes, Semana da Consciência Negra. Conheça uma instituição que combate o preconceito racial e promove ações de cultura e esporte. Competições de futebol sete masculinas, femininas e de base movimentam o esporte amador gaúcho neste fim de ano. Tem ainda os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes está começando. E estamos na Semana da Consciência Negra, uma semana de luta contra a discriminação racial e pelos direitos e reconhecimento desta etnia que tantas contribuições deu para o desenvolvimento e a cultura do Brasil. Aqui no TV Esportes, o Evanduê Carvalho dos Santos, tesoureiro da Associação Negra de Cultura, a ANDC. Boa tarde, Evanduê. Obrigado pela tua gentileza e atenção com a gente aqui. Primeiramente, eu gostaria que tu falasse para a gente, contasse um pouco sobre a questão dos negros no início do futebol aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Os negros, na apresentação do futebol em Porto Alegre, por equipes de Rio Grande, eles participaram através do Bittencourt, na recepção das equipes de Rio Grande, no Teatro São Pedro, como secretário-geral do governador, mas do futebol em si não houve uma participação efetiva de negros como jogadores, como desportistas. E quando é que, nesse primeiro momento, quando começa a participação dos negros no futebol no Rio Grande do Sul? As equipes negras, elas começam a se organizar, diante da impossibilidade de participar de equipes dos brancos, elas começam a se organizar, tanto é que já em 1917, já é fundado o Rio Grandense, que era a equipe do pai do Lucínio Rodrigues, e outros times, posteriormente, Primavera, 8 de setembro, então vários times começam a surgir. Já em 1912, 13, já surgem ligas, mas o destaque maior foi para a Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense, que foi criada no 13 de maio de 1920. Chama a atenção a Liga José de Patrocínio, de Pelotas, a Liga Rio Branco, de Rio Grande, em que o secretário-geral era o ex-governador Carlos Santos, ex-governador, que integrava essa Liga Rio Branco lá de Rio Grande. E a Liga muito forte é a Liga José do Patrocínio de Pelotas, que foi fundada em 1919, um ano antes da Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense. Bom, e a formação da Liga da Canela Preta? Como é que aconteciam os registros nos jornais sobre a história dessa Liga? Aconteciam? Era registrado? Sim, tinham jornais negros e também, entre os integrantes, tinham funcionários da Calda Júnior, que faziam os registros. Até chama a atenção de como procediam, porque um jogo de domingo saía no jornal na segunda-feira. Então, como era feito isso, como era feita essa mensagem e esse registro para o futuro, para nós. Então, que esforço era necessário deles para registrar aquelas atividades sociais, esportivas. Maravilha. Bom, essas ligas, posteriormente, elas começaram a perder força. Os times, por exemplo, o Grêmio Internacional, escapitavam depois, posteriormente, os jogadores dessa Liga e elas acabaram se esvaziando. Como é que aconteceu? O que ocorreu com essas ligas? Existia a preocupação dos integrantes em provar sua capacidade, sua habilidade no futebol. E isso foi sendo reconhecido através dessas estruturas dos jogos. No futebol sempre teve olheiros que procuravam os valores nas ligas de negros. Sim. E aí acabaram captando os jogadores e esvaziando um pouco essas ligas também. Sim, sim. Vários jogadores passaram a ser admitidos nos times de brancos. Houve um resgate que aconteceu ali nos anos 2006, 2007, da Liga a partir de um jogo. Conta para a gente um pouquinho dessa história. Bom, em 2006, o Bira Carvalho, ele é presidente do Clorence, ele solicitou que eu falasse com o Diogo, da banda da Saldanha, para fazer um jogo da consciência negra, no caso. E esse jogo foi realizado no primeiro fim de semana após o dia 20 e a banda da Saldanha ganhou por 2 a 1, mas ele teve uma repercussão muito grande no futebol amador. E já em 2007, oito equipes queriam participar das atividades esportivas da Semana da Consciência Negra. Esse resgate, a partir de agora, atualmente, como é que está o grupo Canela Preta? Como é que está o trabalho do grupo Canela Preta? Olha, ele tem crescido muito, inclusive no ano passado. Agora tem o Canela Feminino. Nós convidamos as equipes dos refugiados, do pessoal africano que trabalha na cidade para participar das atividades. O futebol feminino, o canelinha, já não dá para fazer tudo no mesmo dia. Só de equipes de futebol, este ano de 2018, 19 não pôde ocorrer devido à pandemia, só de times de futebol tivemos 20 times que dariam 10 partidas. Vai ter que ser 24 horas de jogo. Se entrarem mais times, se coloca uma hora por partida, não comporta num dia de evento. Mais o canelinha, mais o feminino, mais uma série de atividades de feira afro, afro, exposições, apresentações culturais, capoeira e diversas atividades relacionadas com a cultura negra. Essas são algumas atividades para a inclusão social e justamente a importância, né? Diminuir o preconceito, esse é um dos objetivos também, né? É uma expansão dessa atividade cultural e o grupo Canela Preta atua de uma forma itinerante. Ele já atuou em Montenegro, Porto Alegre, Canoas, Santana do Livramento, Viamão. Então, realmente, a cada atuação, a cada evento, o grupo tem se expandido cada vez mais. Cada ano se expandindo pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, maravilha. Bacana. Evanduírio Carvalho dos Santos, tu queria dar uma palavra final, uma contribuição para esse trabalho que é realizado pelo grupo Canela Preta? Olha, eu creio que agora, com essa integração, tem sido muito harmoniosa, né? E outras entidades, como as escolas de samba, estão criando times para participar, né? Então, eu creio que isso aí é muito saudável e contribui para o resgate da cultura negra. Clube também, sociais, tem participado, isso tem sido ótimo. Evanduírio Carvalho dos Santos, tesoureiro da Associação Negra de Cultura. Obrigado pela tua gentileza, tua atenção, tem contado um pouquinho da história do grupo Canela Preta e também da Liga Canela Preta, obrigado. Eu agradeço também. Basquete, uma paixão de 50 anos. É mais uma obra lançada na Feira do Livro de Porto Alegre, versão virtual. No livro, o autor Eurico Armando Moser Jr. conta sua trajetória no esporte desde as categorias de base da Sujipa até a seleção brasileira. E o basquete é um dos destaques do TVE Esportes. E o Caxias do Sul Basquete é o novo campeão gaúcho da modalidade. Jogando em sua casa no ginásio do Vascão, a equipe da Serra conquistou seu sétimo título gaúcho no último final de semana diante do Sojão de Santa Rosa, campeão do ano passado. O score do primeiro quarto já mostrava o equilíbrio que marcou a disputa, 22 a 20. Pequena vantagem caixense que se manteve até o intervalo, 38 a 35. Tanto que o terceiro período terminou, 57 a 56, para o Sojão. A vitória veio nos minutos finais da partida, 75 a 68. E o Caxias agora foca suas atenções para o novo Basquete Brasil, competição que reúne as melhores equipes do país. Depois de estrear em casa na última quinta-feira com vitória sobre o Lobos de Brasília, a equipe recebe o Clube Atlético Paulistano neste domingo, às quatro e meia da tarde. Agora a gente fala de vela. O vento sul de 12 nós da tarde de sábado acelerou a largada da Copa Internacional da Amizade de Soligen. Nas águas do Clube Veleiros do Sul, comandada por Marcos Pinto Ribeiro e tripulada por Walter Dreyer e Lúcio Pinto Ribeiro, a embarcação de número 73 foi a primeira a completar a regata de percurso em primeiro. A segunda colocação ficou com o Zolligen 56 de Nelson Ilha e Manfredo Florek. Sem vento em popa, través ou contravento nas águas do Guaíba, veleiros e tripulações passaram o domingo no CAIS e o Campeonato Estadual de Monotipos terminou sem as regatas finais no Clube dos Jangadeiros. A competição, que reuniu 47 velejadores das classes Laser, Tweneth Niner e 420, teve início no final de semana anterior e terminou nas regatas do último sábado. Na Tweneth Niner, o Jangadeiros venceu as cinco primeiras posições com Vinícius Cuech e Gabriel Simões na ponta da tabela. Nas demais classes, domínio total do Veleiros do Sul, especialmente para 420, com vitória de Gustavo Glin e Pedro Amini. Na classe Laser, primeira colocação para Martin Ibanez, na Radial para Felipe Frakelli e na Standard para Felipe Grotman. E o Jangadeiros abriu ontem mais uma edição do Campeonato Estadual de Snipe, uma das classes mais tradicionais do iatismo mundial. A competição, que integra o calendário de regatas da Federação de Vela do Rio Grande do Sul, terá sequência hoje e amanhã na Raia da Tristeza, Pedra Redonda. A largada é logo mais às duas da tarde. Na edição anterior, a dupla da casa, Gabriel Killing e Giovanni Pistorello, garantiu o título da competição. O TVE Esportes faz um rápido intervalo e a gente já volta com o Futebol 7 e a Agenda Esportiva. Em um minuto só. Estamos de volta aqui com o TVE Esportes, agora para falar de judô. Cinco atletas gaúchos integraram a seleção brasileira da modalidade que disputa até domingo o Campeonato Pan-Americano Sênior de Guadalajara, no México. O time feminino contará com Kathleen Quadros, de 63 quilos, e Maria Portela, de 70. O masculino, Daniel Karim, de 66 quilos, Rafael Macedo, de 90, e Leonardo Gonçalves, de 100 quilos. Todos atletas da Sojipa. E os campeões somarão 700 pontos no ranking mundial classificatório para Tóquio. O Pan-Americano Sênior encerra o calendário de competições internacionais da modalidade em 2020. E o judô é um dos assuntos da Agenda do TVE Esportes. A Sojipa terá o Rio Grande do Sul na primeira edição da Copa do Brasil Interclubes de Judô. A partir da próxima quarta-feira até o dia 29 deste mês, atletas de seis grandes clubes brasileiros estarão reunidos no centro de treinamento do Clube SK Brasil, em Santana de Parnaíba, São Paulo. A competição marca a retomada do calendário nacional 2020, paralisado desde março pela pandemia do novo coronavírus. Divididos em dois grupos e três, cada clube formará uma equipe de seis judocas, metade masculina e metade feminino. Os dois melhores classificados avançam às semifinais. No domingo, dia 29, os vencedores duelam pelo título e os perdedores decidem a terceira colocação. A Copa do Brasil será o principal evento nacional promovido pela Confederação Brasileira de Judô neste ano e contará com a presença de grandes nomes da modalidade. A Brigada Militar promove hoje e amanhã, em Porto Alegre, uma das mais tradicionais provas do hipismo gaúcho, o Festival Hípico Noturno. Será a 61ª edição deste evento, realizado de forma ininterrupta desde o ano de 1960. Mais de 300 conjuntos de cavalos e cavaleiros disputarão as 18 provas competitivas na sede do 4º Regimento de Polícia Montada. Celebrando seus 183 anos de atividades, a Brigada Militar e seus patrocinadores distribuirão R$ 12 mil em premiações. O Festival Hípico Noturno é um dos esportes beneficiados com financiamento do ProSport RS. No Vale do Caí, a emoção em duas rodas acontece este fim de semana no Parque Municipal de Pareci Novo, onde será disputada uma das mais importantes competições de motociclismo do Estado, o Campeonato Regional Pirelli de Velocross 2020. O que não vai faltar é velocidade, lama, poeira e ronco de motor. A promoção é da Federação Gaúcha de Motociclismo. Agora, o futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter de Abel Braga enfrenta o Fluminense de Odair Helman. O plano é reverter a sequência de maus resultados nos últimos jogos, como os 2x0 sofridos diante do time misto do Santos. O confronto contra os cariocas é domingo, 6h15 da tarde. Às 8h30 tem Corinthians e Grêmio. O tricolor vem de vitória sobre o Ceará por 4x2 na arena. Brasileirão Série B. Sábado é dia de torcer para o Brasil de Pelotas, que enfrenta o time do Oeste às 4h30 da tarde, em Barueri, São Paulo. No último jogo, empate em 1x1 com a Ponte Preta em Campinas. Pela Série C, o São José precisa derrotar o Londrina neste domingo, 3h da tarde, em Porto Alegre, para não terminar a rodada na lanterna do Grupo B da competição. O Zequinha se complicou depois de levar 1x0 do Boa Esporte na última segunda-feira. Na noite de quinta, o Ipiranga de Erechim empatou com o Criciúma em Santa Catarina. Campeonato Brasileiro Série D, Grupo 8. Depois do empate sem gols na última sexta-feira, 13, Caxias e Pelotas tentam melhor sorte logo mais às 3h da tarde. Enquanto os pelotenses recebem o novo Horizontino na Boca do Lobo, a equipe Grenada Serra visita o Atlético Tubarão em Santa Catarina. Às 6h da tarde, tem São Caetano e São Luís. O time Alvi Rubro aplicou 2x1 no Joinville, sábado passado, em Ijuí. E tem Gaúcho decidindo vaga na Liga Nacional de Futsal neste domingo, 11 da manhã. Em Carlos Barbosa, a ACBF precisa de uma vitória simples sobre o Corinthians para se classificar às semifinais da competição. No jogo de ida, domingo passado, em São Paulo, deu 2x2. Quem passar pega o vencedor entre Joinville e Pato Futsal, que se enfrentam neste sábado, 9h30 da noite. Agora, o Futebol 7. Pela Supercopa Série Especial e Ouro, neste sábado, 4 da tarde, o líder do Grupo B, Raio Valecano, visita o vice-líder Queoma. Mesmo horário de Transu e Fabulosos, primeiros e segundos colocados do Grupo D. Pelo C, às 5h30 da tarde, o Vacaria recebe o River Poa. Na ponta da tabela do Grupo A, o Nova Barca enfrenta a 6, o Real Costa e Silva. Ambos lideram a competição com 9 pontos ao lado do Raio Valecano. Às 7h da noite, tem duelo Bota-Farms e Lagiado, na parte de baixo da tabela do Grupo D. No A, tem La Barca e Ultrajato, às 8h. E às 8h30, o líder do C, Pinheiro, contra o XMC. Últimos colocados do Grupo B, Camaradas e Locomotiva, fecham a rodada às 10h30 da noite. A promoção é da Federação Gaúcha de Futebol 7. Para conversar mais sobre Futebol 7, a gente vai falar com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol 7, Jair Batistelo, que está aqui no TVA Esportes. Boa tarde, Jair. Obrigado pela presença e ter aceitado o convite de conversar um pouquinho sobre a Federação Gaúcha de Futebol 7, que é pioneira no Rio Grande do Sul. Não é mesmo? Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Para nós, sempre uma satisfação em falar desse esporte e principalmente da Federação Gaúcha. Nossa federação que está aí há 33 anos evoluindo cada vez mais dentro do esporte gaúcho, colaborando também com o esporte gaúcho e principalmente na modalidade do Futebol 7. Quantos campeonatos estão sendo disputados, já foram disputados e serão disputados ainda este ano? Como é que está essa situação pela Federação Gaúcha de Futebol 7? Nós temos o calendário, o calendário anual, que é principalmente do Gauchão, sem contar com as nossas competições que nós temos oficiais na Grande Porto Alegre, que envolve aqui a Grande Porto Alegre. Nós temos as regionais pelo interior, que são 20 ligas. Cada liga faz sua regional, envolvendo todos os municípios próximos das suas regiões, onde saem os dois representantes. Para você ter uma ideia, agora, mesmo com essa pandemia que nós tivemos e sempre respeitando todos os protocolos exigidos, nós trabalhamos, estamos trazendo agora para a grande final, no dia 4, 5 e 6 de dezembro, 57 municípios, 57 equipes. 57. Exato. Envolvendo mais de 23 municípios, mais de 23 cidades estão vindo representar as suas regiões. Então, isso, Marcelo, demanda um trabalho, demanda muito a credibilidade e também competência para fazer essas grandes competições. Como é que tu percebe a estrutura hoje, o Estado, e nessas suas visitas que tu fizeste nas cidades, e nas associações, nos clubes, enfim, locais onde é praticado o futebol 7 no Rio Grande do Sul? Como é que tu percebe? Você fala em termos de crescimento, em termos da citação, crescimento, crescimento eu vejo sensacional. É um crescimento que a gente vem dando uma sequência, através, principalmente, das categorias de base. Categorias de base. Porque nós não trabalhamos só o principal, nós trabalhamos com a categoria de base. Nós temos do sub-7 ao sub-17. Também, eu acho que não foi de passado, mas também o gauchão, o final da categoria do gauchão, hoje, são 120 equipes dentro das categorias que jogam o Estado todo. Por que nós estamos investindo muito na categoria de futebol da base? Porque são nossos futuros atletas do amanhã. E nós estávamos deixando uma lacuna muito grande, do sub-15 até o adulto, aí ficava sem competições. Então, nós estamos resgatando o sub-17. Próximo ano, nós vamos ter o sub-19. E assim, nós envolvemos todos os clubes. O clube comercial de Carazinho, de Palmeiras das Missões, de Santa Rosa, de Juiz, de Frederico, Palmeiras das Missões, Pelota, São José do Norte. Enfim, o Estado todo comprou a ideia. Porque é mais fácil de jogar. O Sandro Sutiri está conosco aí também. Um projeto lindo lá em Passo Fundo. Estamos trabalhando em cima muito forte, Marcelo, na formação de projetos sociais. São núcleos que nós estamos transformando. É mais uma inovação que a Federação está criando para 2021. Então, nós estamos buscando. E eu tenho certeza que hoje o futebol set é um dos esportes mais praticados no Rio Grande do Sul. E eu digo que o Rio Grande do Sul é o estado que mais joga futebol set no país. Muito bem. Como a equipe, principalmente as equipes do interior, como elas sobrevivem? E se a Federação Gaúcha do Futebol tem, vamos dizer assim, um trabalho direcionado para essas equipes, para a sobrevivência das equipes do futebol set no Rio Grande do Sul? Através das ligas, nós vamos conseguir buscar recursos federais, estaduais também, até mesmo de empresas privadas, onde nós podemos repassar e auxiliar as nossas equipes, que ainda hoje elas são amadoras. Mas as nossas ligas também já estão tornando os clubes, principalmente os principais, em clubes e empresas, como o CNPJ, que aí eles conseguem buscar os seus recursos próprios dentro hoje. Porque viver hoje de prefeitura, ou viver de aquela taxa de amigo, é mais difícil. Bom, sobre o gauchão, teve sorteio essa semana, né? O campeonato acontece em dezembro, é isso? O gauchão hoje já está definido, 4, 5, 6 de dezembro, vai ser no complexo da Gold Sport em Porto Alegre. Estamos trabalhando forte, temos umas empresas que nos apoiaram. A empresa Zagonel foi uma empresa que acreditou no futebol set, uma empresa que está apostando também na evolução do futebol set. Então nós temos umas parcerias legais, Marcelo, para isso, né? Estamos envolvendo também, Marcelo, no gauchão, oportunizando os árbitros do interior do estado para vir arbitrar e trabalhar e pegar o conhecimento, levar junto com eles um conhecimento, uma experiência em atuar dentro de um campeonato gaúcho. Bom, sendo que esse ano já aconteceu, o Sul Brasileiro foi um dos campeonatos que aconteceram este ano. É o quinto, acho que é a quarta edição que a gente faz o Campeonato Brasileiro no Rio Grande do Sul. Já formamos o próximo calendário, o próximo ano vai ser em Balneário Camboriú. Já definimos o local. Então, no próximo ano, as equipes gaúchas vão viajar. Estavam sempre em casa, agora vamos sair um pouquinho de casa, né? Então, já acertamos com o presidente da confederação, o Armando, Confederação Sul Brasileira. E o próximo ano será em Balneário Camboriú, o Sul Brasileiro, tanto no livro, no feminino. Também, Marcelo, resgatamos a categoria de 40, que foram nossos ex-atletas, né? Retornamos, buscamos, resgatamos a categoria de 50. Tivemos o vice-campeão da cidade de Santa Bárbara, né? O pessoal chegou lá, desfilou de caminhão de corpo de bombeiro, sabe? Então, isso é uma alegria, uma satisfação para nós, presidente e gestores também do Futebol Sete, que o pessoal revive as emoções que passaram, tiveram no passado, principalmente o pessoal de 50 anos ainda. Jair Batistelo, presidente da Federação Gaúcha de Futebol Sete. Olha, agradecemos muito a tua presença aqui. Conte conosco, a Federação está aí à disposição. E o TV Esportes vai ficando por aqui. Em seguida, tem Liga Nacional Fute 7 com Corinthians e Flamengo. Agradecemos a companhia de todos e voltamos no próximo sábado. Até mais! Legenda Adriana Zanotto